Oi, amigos! Tudo bem com vocês, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo na paz, gente? Tô gravando aqui na loja, tá, gente? Hoje eu tive que dar uma fechadinha ali rapidinho pra gente tá fazendo esse vídeo de hoje, tá bom? Pra não escutar vídeo pra vocês aqui no canal. Mas o vídeo de hoje, gente, é resenha de make, é resenha de base, tá bom? Pra quem viu meu vídeo de comprinhas, eu vou deixar aqui no Carlos o vídeo de comprinhas pra quem não viu. Essa daqui, gente, é essa base da Mary Kay, tá bom? Eu usava da linha Time Wise, eu acho que é assim se pronuncia. E eu tive que trocar a linha porque eu estava achando que a minha outra base não era o tom da minha pele. Então, gente, aí eu troquei por outra. No caso, essa daqui é a Et Play, tá vendo? Et Play. E eu só conversei mesmo com a menina, falei que eu usava bronze 1 e tava achando muito escura. Então ela me indicou essa daqui. Nunca usei, resolvi fazer essa resenha com vocês, gente. Por quê? Eu resolvi fazer. Porque eu não entendo de maquiagem, então, vale assim, tem muita gente também que não entende. Então vamos compartilhar pra ver as primeiras impressões, tá bom? Da base de quem não entende de make como eu. Então essa daqui é da Mary Kay, linha Et Play. E o nome da cor, gente, nem sei o nome da cor. De Pitam, eu acho que é assim que se pronuncia. E vamos ver se ela realmente é a minha cor, vamos ver se vai dar certo. O que é que eu vou achar dessa base, tá bom? Porque eu já estou acostumada com a outra, né? Então vamos ver se essa daqui... Se eu vou achar mais clara, se eu vou achar mais escura. Vamos ver. Ela tem 29ml. Eu paguei, gente, 49 reais. Eu não sei se os preços são, tipo, geral no Brasil inteiro. Mas essa daqui eu paguei 49 reais. Na Time Wise eu costumava pagar 64 reais, tá bom? E essa daqui não. Essa daqui eu paguei mais baratinho. Até gostei por causa disso. Já ganhou, ó. Ponto positivo por causa do preço. Então vamos ver, tá? Se é boa mesmo. Vamos começar, gente, com... Olha, eu vou estrear o meu pincelzinho, tá? Que eu comprei, gente. Não sei usar, sinceramente. Não sei usar pincel. Não sei como funciona. A gente vai tentar tudo aqui, tá bom? Espero que vocês estejam comigo nessa. Mas, gente, eu vou olhar pra cá porque tá com um espelhinho pra cá. Mas o certo era eu olhar pra cá, tá bom? Então vocês não se incomodem, não. Essa daqui, gente... Ai, não sei se eu tô passando muito. Ai, meu pai. Essa daqui, vamos pras primeiras impressões? Já eu acho ela mais molenga do que a outra. A outra parece ser mais concentrada. Gente, não sei usar isso. Como eu falei, vou olhar pra cá, tá? Ai, misericórdia. Eu não sei se com essa luz tá dando pra vocês verem. Meu pai do céu. Eu acho... Não sei. Vamos ver. Eu acho que por ela ser mais molenga... Não sei. Eu acho que ela espalha mais. Eu não sei se é porque também eu tô com pincel. Olha só, eu tô da embaranada com esse pincel. Mas eu acho que ela espalha mais. Olha, gente, a diferença. Gente, eu não sei se com vocês é assim também... Ai, deixa eu falar espalhando, né? Mas eu não sei se com vocês é assim também... A minha testa é mais preta do que o resto da minha cara. Coloca aqui nos comentários se vocês têm esse defeito de fabricação também. Gente, com pincel, realmente, hein? Eu tava precisando de um pincel, hein? Ó, espalhada boa. Agora vamos falar da base? Já falei, né? A cor, já falei o preso pra vocês. Sim, eu acho que ela já está seca no meu rosto. Eu acho, tá? Ela parece ser mais leve, assim. Não sei, dá uma olhada na cobertura pra mim. Tô fazendo com as bocas pra eu ver, sabe? Então, eu acho que essa daqui é um pouquinho mais leve que a outra. Que a outra, como eu disse, essa daqui é mais molenga, né? E a outra era mais concentrada. Então, um fator de espalhar. E eu acho que também seca mais rápido. Sinceramente, aquela outra... Eu não sei como é que vai ser essa, tá? Mas aquela outra... Tipo assim, eu passava maquiagem, fazia maquiagem. Se eu passasse a mão, ela saía na minha mão. Se eu passasse, assim, a cabeça, assim... Uma blusa branca do Diego, a blusa iria manchar toda. Transferia demais. Mas, pensando na transferência, eu trouxe o quê? O meu amigo papel higiênico. Pra gente fazer o quê, gente? Pra analisar se essa base também transfere da forma que transferia. O Diego é minha testemunha de quantas de blusa dele tava manchada com a minha base. Então, agora a gente vai ver se ele vai sofrer com isso. Ó, vou mostrar pra vocês o papel. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Deu uma leve transferência aqui, ó. Eu não sei se é porque secou ou não. Não secou, no caso, não. Aparentemente, não transfere. Aparentemente, né? A gente tem que ver no uso, no dia a dia. Gente, aqui no nariz, ela deu uma transferida. Pode ser pelo fato de... Não dá pra vocês verem. Eu acho que não dá. Mas, assim, eu acho que pode ser pelo fato de... Não ter passado nada na pele. Tipo, um fixador, um... Um prime, sabe? Aquela coisa toda. Talvez possa ser isso, tá? Que tenha transferido. Não sei também. A gente vê, talvez, também não tenha aquela finalização com pó, para, sei lá, base. Então, assim, vamos dar um desconto que saiu aqui na área do nariz. Até porque a área do nariz, gente, eu não sei vocês. Mas a minha área do nariz e minha testa são muito, muito, muito oleosas. Então, assim, a primeira parte da make, assim, que vai aparecer aquele óleo é o nariz e aqui na minha testa. Realmente são muito oleosas. Mas já gostei da base, tá? Eu passei a base aqui. Nem parece que eu tô de base. Parece que eu tô normalzinha, assim, de boa. Minha pele é, assim, bonita. Tá bom? Gente, vamos pro próximo passo, tá? Porque eu acho esse bem bacana. Que é o seguinte. Que eu acompanho muito canal aqui no YouTube de maquiagem. E vejo que a maioria das bases podem ser a mais cara, sabe? Da MAC, Chanel, qualquer base. Assim, cara, ela fica aquele rastro quando você chora, sabe? O rastro fica. Base, quando é boa, fica o rastro. Mas a base não derrete, sabe? Fica aquele derretido amarelo no final. Tipo, sei lá, tá escorrendo a base. Então, eu peguei aqui, ó. Pensando nisso, peguei um copo de água, tá? E eu vou jogar um pouquinho de água na minha cara. Pra ver se vai derreter base aqui na minha carinha. Vamos ver. Como é que vai ser? E a gente taca ali água. Até porque, ó. Tem quem faça academia. Tem quem chore na igreja. Tem quem, sei lá, corre. Corre de base. Não sei. Gente, tô ficando mais base fora do que... Base não. Água fora do que base. Água dentro. Mas vamos ver. Já tô bem bananando pra falar aqui. Ó. Dá pra ver? A minha cara toda cheia de água. Eu só queria que a água descesse, né? Não que a água ficasse parada pra gente ver se fica o rastro ou não. Opa, tem uma água aqui desse um. Mas já tô vendo o rastro aqui. Tô vendo o rastro aqui também. O rastro tá ficando, tá vendo? Agora vamos ver se essa base transfere quando tua pele estiver molhada. Gente, uma coisa, assim, que eu aprendi real, assim, assistindo esses vídeos de maquiagem e quero passar pra vocês é o seguinte, gente. Tá maquiado? Tá de base na cara? Tá com uma maquiagem lá na tua cara? Chorou? Chorou? Sei lá, suou? Não esfrega a make porque a make vai sair todinha e você vai ficar com aquela mancha, sabe, real aqui da tua cara. Então o que é que você faz? Chorou? Suou? Você pega o seu papelzinho ou a tua mão mesmo e você, ó, deixa eu até pegar outro papel. Pegou outro papel, ó. Eita, povo. Vamos lá. Só secar aqui, ó. Pra tirar aquele rastro, sabe? Sinto dizer que, tipo, não ficou escorrendo, tá, a base. Porém, super transferiu pro papel a base, tá vendo? Não ficou só as gotas. Ou seja, quando você chorar ou molhar, sua base vai dar uma saída, sim, tá? Por isso, todo cuidado no mundo, gente. Quando você for chorar, tá? Todo cuidado do mundo, porque transfere. Gente, eu gostaria muito de falar aqui, nessa resenha de base, se o tempo, como é que é a duração da base no rosto. Porém, eu tô aqui fazendo, não vou sair agora. Então, eu vou ficar aqui ainda na loja, vou reabrir a loja de novo. Então, assim, não tem como eu fazer o tempo de duração aqui pra vocês. O que eu vou fazer é o seguinte. Hoje à noite, quando eu for sair, eu vou usar a base, vou me maquiar. Vou ver como é que é a duração dela. Quando eu fizer um vídeo de make, que eu for usar essa base, aí eu conto pra vocês como é que é a duração. Beleza? Gente, vamos lá, vamos finalizar o vídeo? Vamos fazer o que eu acho realmente dessa base? Sinceramente, eu gostei dela. Ela é muito leve, não dá pra você perceber, sabe? Aquela coisa grotesca que você tá com base no teu rosto. Super fácil de espalhar. De início, achei ela meio molenga, sabe? Mas, assim, quando você passa, espalha, tipo, ela fica ok no seu corpo, no seu rosto, seca rápido. Porém, eu esperava mais da base, sinceramente. Porque eu já vi gente falando muito, muito bem de bases mais acessíveis, como Ruby Rose, como Tracta, que não transfere, sabe? Que são super boas e aí você investe um pouquinho a mais, tá? Até porque não é barato. R$49,00 pra mim não é barato. Desculpa. Sou pão dura mesmo. Mas, assim, você paga R$49,00 pra uma base transferir, sabe? Transfere real, assim. Então, assim, esperava um pouco mais, tá bom? Mas eu gostei. Lógico que eu vou usar ela até acabar. E depois a gente vê o que acontece, né? Mas, assim, de boa, é meio termo. Esperava mais, mas é meio termo. Acho que é isso, gente. Você já usou essa base? Coloca aqui nos comentários o que você usaria, o que você acha do preço. Você acha que ficou a minha cor agora? Porque, sinceramente, eu acho que agora usa mais a minha cor do que a outra. Quando eu usava a outra, eu achava que ela ficava bem escura. Então, essa daqui eu acho que ficou um meio termo, assim, no meu rosto. Então, gente, acho que é isso mesmo que eu queria passar pra vocês. Mas, então, gente, se você é novo aqui no canal, gente, não esquece, tá? De se inscrever aqui. Deixa o like pra eu saber que você gostou, tá bom? Não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião, tudo que você acha. Me dê aqui, gente, dicas de bases, tá bom? Pra gente fazer uma resenha. Se você quer resenha de mais produtos, qual a fita é maravilhosa. Faz resenha de tal produto. O que você acha da sua primeira impressão? Até porque, gente, quero deixar claro aqui. Não sou maquiadora, tá bom? Pelo amor de Deus, eu não entendo nada de maquiagem. Tudo que eu tô falando aqui é o que eu acho real, assim, sabe? Nada muito técnico, nada muito profissional. Porque eu não entendo nada. Eu só vejo assim, ah, é bom pra mim? É bom, não é? Dá pra usar, entendeu? Gente, como a gente mesmo, tá bom? Mas, então, é isso. Vamos parar de falar. Espero que vocês tenham gostado. Gente, um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto